Fala aí, tudo tranquilo? Finalmente a Uber fez mais uma rodada de reajuste. Será que a sua cidade foi contemplada? Assisti vídeo de hoje então até o final para saber. E também no final temos novidades aí com relação à avaliação de passageiros. A Uber deu uma mudada ali, deu uma mexida na avaliação. E agora está perguntando mais coisas para o motorista. Quer saber do motorista o que ele achou do passageiro, o que ele avaliou. E com isso ela pretende começar a cortar passageiros com nota baixa, passageiros ruins. Então assista até o final para saber também essa novidade, essa mudança que eu achei bacana. Espero que venha para ajudar. Então vamos lá, no dia de ontem alguns motoristas de algumas cidades do Brasil começaram a receber alguns e-mails como esse aqui falando de um novo aumento, de um novo reajuste nas tarifas. A Uber aos poucos em algumas cidades do Brasil vem realizando pequenos ajustes de forma a compensar os motoristas pelos aumentos de combustível, aumento de despesa e também onde a concorrência está apertando, aonde a concorrência está incomodando nessas cidades primeiro a Uber começou a alargar o reajuste de tarifas. Oficialmente até o momento eu sei que a cidade de Itajaí, Joinville e Criciúma tiveram aumento. Algumas semanas atrás também no Rio Grande do Sul tivemos aumento. No norte do Brasil alguns estados também receberam aumento. E tem gente que gostou, tem gente que achou muito pouco, tem gente que queria que fosse mais. Por essas tabelas aqui vocês podem ver que aumentou 3 centavos só o minuto e 8, 9 centavos o quilômetro. Então a princípio parece até pouco, mas na hora que você joga na proporção você vê que no minuto 3 centavos representam quase 20% de aumento. Enquanto que no quilômetro os 8, 9 centavos ali são quase 10% de aumento. Isso na hora que você joga no valor de 1 quilômetro parece pouco, mas quando você multiplica ao final do dia pelos seus ganhos, no final do dia se você coloca entre 10 a 20% de aumento a mais nos seus ganhos, você vai ver que já vai dar uma diferença considerável. E aí quando você multiplica pelo mês inteiro você vai ver que o aumento até que ficou um pouco interessante. Não é o ideal, não é o que a gente gostaria, mas já é um começo. E aí na sua cidade teve reajuste também? Então deixa aqui nos comentários qual foi o reajuste que teve na sua cidade, qual é a sua cidade, claro, não esquece de colocar a sua cidade. De quebra no final desse vídeo, olha só que legal esse print aqui. Uma novidade na avaliação dos passageiros. A Uber mexeu aí um pouquinho na avaliação dos passageiros, está colocando agora para o motorista Len do 1 a 5 algumas informações que eu achei interessante, principalmente nome incorreto, agora a gente vai poder criticar o nome. Pô, o passageiro usa um nome errado, um apelido feio, palavras de baixo calão, coisas sugestivas como a gente sabe que eventualmente aparece e acontece no meu canal no Instagram. Volta e meia eu coloco um nome esquisito, um nome diferente, ou um nome que foi feito de sacanagem. Então você pode agora, no aplicativo da Uber, estar criticando isso, eles vão estar levando em consideração a sua percepção. E outra que eu achei interessante é a limpeza. O passageiro estava meio sujinho, acho que ele podia ter tomado um banho antes de entrar no carro. Mas é legal, é importante até para ele saber se, pô, o cara entrou sujo, imundo, fedendo, enfim. Embaixo também tem um campo de observação onde você pode escrever alguma coisa. Já é uma sinalização também que a Uber começou a prestar um pouco mais atenção nos motoristas, começou a dar um pouco mais de importância para o que a gente fala, para o que a gente diz. E não se esquece, quando eu chegar a 100 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio de um celular aqui no canal. A gente está quase chegando, estamos quase virando 90 mil. Faltam só 10 mil inscritos para a gente fazer o sorteio. Então corre aqui embaixo, clique em inscrever-se para estar participando desse sorteio de um celular novinho para você usar ou para você trabalhar como motorista de aplicativo, ok? Um grande abraço, um bom trabalho e até o próximo vídeo, hein?